Olá, meu nome é Laís e eu sou psicóloga formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e o projeto que eu gostaria de apresentar é um grupo que eu estou realizando durante a pandemia, um grupo de psicoterapia online para idosas. Esse grupo é semanal, todo dia, mesmo dia e horário, toda semana, dura aproximadamente uma hora e meia e tem cinco participantes. Ele é originário da clínica Ana Maria Popovic, da PUC, era feito na modalidade presencial com o site de participantes e agora cinco aderiram à modalidade virtual. E o objetivo principal do grupo é acolher as angústias dessas idosas nesse momento de isolamento, de pandemia. Elas são um grande grupo de risco no que se refere à Covid-19, mas também ao que se refere à saúde mental. Porque nesse momento, ficando presas em casa, longe da família, essas questões ficam muito mais em risco. Então, questões antigas se acentuaram, como solidão, humores deprimidos, problemas conjugais e familiares. E, portanto, torna-se ainda mais importante agora ter um lugar de escuta e acolhimento para essas pessoas, um apoio para essas idosas no momento de isolamento. e a gente tem algumas dificuldades em relação à internet, privacidade, que às vezes é complicado, e manuseio aí das questões tecnológicas. Muitas vezes elas precisam de ajuda de algum familiar, mas, apesar de tudo isso, os resultados são muito bons. Está sendo essencial para elas nesse momento. É um lugar que elas podem trocar, falar das dificuldades delas e perceber que elas não estão sozinhas, né? Então, está sendo muito importante para elas. E eu acho que aí que fica a importância do projeto, né? De poder expandir esse tipo de cuidado, porque a saúde mental está em grande risco agora, nesse momento. e, principalmente, no que se refere a pessoas idosas, né? Então, seria muito importante ampliar aí esse atendimento aos idosos, né? Que as barreiras para esse tipo de atendimento sejam derrubadas, para que a gente possa dar um auxílio aí a essas pessoas que precisam muito do nosso suporte profissional.